É a tropa do Maria Tomásia, tamo junto rapaziada Quem puxa o bonde é o LG, o gordão Alô LG, alô gordão, alô metbala, alô terror A MT 1040, quebra tudo moleque doido E é que eu separei meu meia dovo, vou no Santa Fé hoje Quando o gordão deu um saca LG falou pro metbala que é bala no pose Tropa da Maria Tomásia soca Tão velho, tão velho Muita bala no trem Chocolate tá mal Se ele brotar Vai entrar no trem Muita bala no trem Do Santa Fé Passa mal Se ele brotar Oi, vai embolimital Vem troca que o terror tá de AK Vem troca que o MT tá de AK Oi, tamo junto revoltado O LG que tá de lá Tropa é oi do gordão E o metbala de AK E nossa guerra é com o comando E com os cuzão do ali Vem troca que o LG tá de AK Vem troca que o gordão oi tá de AK Oi, tamo junto mete bala O terror também de lá MT das 40 Bota a bala pra voar Tamo junto revoltado Bota a bala pra cantar Se o chocolate bota a cara Vai embolim bala de AK Se o chocolate bota a cara Vai embolim bala de AK É a tropa do Maria Tomasi Tamo junto é os cria Alô, gordão, alô, LG Oi, bota a cara pra morrer Que o menor aperta o montão Os cria tá pesado É o LG e o mano gordão Mete bala, tá na pista E o terror também tá aí MT Oi, 10, 40 Bota na bala pra comer Oi, revoltado Puxa o bonde junto com o mano gordão Tá ligado que o match bala é foda E o terror não gosta de alemão Tropa lá do Maria Tomasi Lança a guerra com o Santa Fé E se ele botar a cara Vai ficar sem cara Vai ficar sem pé Que a gente, a nossa equipe Fortalece de montão E quem vem puxando o bonde É o LG e o gordão Porque o nosso bonde é foda E não gosta de alemão Quem vai matar o chocolate É o LG e o gordão Tropa do Maria Tomasi É os cria Salomão na voz Ei, revoltado Escuta o papo de Salomão É muita bala no seu café Tá ligado? No cuzão de chocolate Tá peidando pra caralho E aí, e aí, e aí Doce P do D&D Bota pra girar, moleque E aí, e aí, e aí, e aíI, e aí Legenda por Sônia Ruberti